Shalom, que a paz do Criador seja com você. Hoje quero dar início a uma série de vídeos das festas bíblicas e vou começar por Yom Kippur. Eu já tenho aqui no canal uma playlist falando de todas as festas do calendário gregoriano, como o dia dos pais, dia das mães, natal, ano novo, páscoa, dia dos namorados e etc. E se devemos ou não comemorar essas festas, bem como suas origens, então recomendo que você assista essa playlist. Decidi começar por Yom Kippur, pois no ano que estou gravando esse vídeo, em 2020, esta festa será celebrada agora no dia 25 de setembro, segundo o calendário de Enoque. Existem dois tipos de calendário que se seguem, o de Enoque e o judeu. Eu, particularmente, sigo o de Enoque. Não vou fazer um estudo sobre calendário, pois é um assunto bem profundo, então vou indicar aqui dois canais para que vocês possam acessar e vejam os estudos sobre isso. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Um é o canal Verdade Revelada e o outro é o canal Sobrevivência. Você pode entrar em contato com o pessoal do canal Sobrevivência e pedir para eles por e-mail ou comentando nos vídeos deles, e eles vão te mandar um arquivo em PDF com o calendário do Criador. Eu recomendo muito. Para fazer esse vídeo de modo mais dinâmico, estarei esclarecendo as principais dúvidas que surgem. O Yom Kippur é uma festa bíblica? É só para judeu? Eu devo comemorar? Eu posso comemorar? Como comemorar? Quando comemorar? Onde na escritura eu posso achar referências a essa festa? É uma festa importante? Então vou estar respondendo todas essas perguntas para te ajudar a entender melhor todas essas questões. Vamos começar pelos versículos que falam dela, já que é uma festa bíblica, tem que estar nas escrituras. E isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, ao dez do mês, afligirei as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Eterno. É um shabat de descanso para vós, e afligirei as vossas almas. Isso é, estatuto perpétuo. Levítico 16, versículo 29 a 31. Com base no versículo acima, podemos já responder a primeira pergunta. O que é o Yom Kippur? Yom Kippur é uma festa bíblica estabelecida pelo próprio Criador. Uma festa cujo intuito é humilhar nossas almas pelos pecados que cometemos, para pedirmos perdão para o Criador. É uma festa de expiação de pecados. Nesse dia, confessamos nossos pecados e meditamos sobre as nossas ações, sobre as nossas vidas, e se estamos ou não de acordo com os estatutos e mandamentos que o Criador instituiu. Onde erramos, onde precisamos melhorar, quem precisamos perdoar, etc. É uma festa só para os judeus? Hoje em dia, tem-se essa impressão, pois só a religião judaica guarda essa festa. Mas como pode ver nos versículos acima, essa é uma festa bíblica para toda a humanidade. Vale lembrar que o Criador não criou nem instituiu religião alguma, e sim, deu os parâmetros para aqueles que querem viver em comunhão com Ele. Pode ser que alguns digam que é sim só para os judeus, pois essa festa foi dada ao povo de Israel. Então, aqui esclareço os seguintes pontos. Primeiro, Israel é formado de doze tribos, e não somente a de Judá. Segundo, a Escritura fala que através do Messias, nós, os gentios, somos enxertados na figueira junto ao povo de Israel. Terceiro, Israel é e sempre será o povo escolhido do Criador. Quarto, é uma festa para todos que querem seguir os estatutos do Criador. Os estrangeiros que viviam com as doze tribos de Israel comemoravam as suas festas. Quinto, você pode ter descendência de uma dessas doze tribos, e nem sequer sabem. Então, não, essa não é uma festa só da religião judaica. Apenas se tem essa impressão, pois é a única religião que guardou esta instrução do Eterno. Mas eu não estou aqui para ensinar religião alguma, muito menos o judaísmo, e sim a Escritura tal como ela é. Quando se inicia essa festa? Bom, nesse ano de 2020, segundo o calendário de Enoque, ela se inicia no dia 25 de setembro ao pôr do sol. Por que ao pôr do sol? Porque a contagem de tempo bíblica é diferente. Nós estamos acostumados a virar o dia meia-noite. Na Bíblia, o dia muda ao pôr do sol, e é dividido em doze horas o dia e doze horas a noite. Então, essa festa vai do pôr do sol do dia 25 ao pôr do sol do dia 26. Todo ano você deve consultar os estudos sobre calendários, pois os dias podem variar a cada ano. Como devemos comemorar essa festa? Essa é uma festa simples de se comemorar. O Criador não nos pede nada que não possamos fazer. Ele mesmo nos ensina como comemorar. Veja só. Ele diz para aflingirmos nossas almas. E será um dia de Shabat para nós. Como podemos aflingir nossas almas? Através de jejum. Nesse dia fazemos um jejum total durante 24 horas. Ou seja, sem comer nem beber nada. Não podemos trabalhar e devemos interromper todo o processo criativo, pois é um Shabat para nós. Se você não sabe o que é Shabat, veja o mandamento de número 4 em Êxodo 20. Algumas pessoas também gostam de se vestir de pano de saco ou as roupas mais velhas e humildes que tem no guarda-roupa como forma de humilhação. Também vale ressaltar que nesse dia não devemos acessar a internet, redes sociais, limpar a casa, ver TV ou filmes ou nada do tipo. É um dia de humilhação e arrependimento. Um dia para confessarmos nossos pecados ao Criador, pedir perdão e refletir sobre os nossos caminhos e atitudes. Minhas dicas para que você se prepare para essa festa. Essa festa é uma festa que requer preparação, principalmente por causa do jejum. Minhas recomendações são essas. A partir de hoje, comece a jejuar uma vez por semana, durante 12 horas, para você ir acostumando o seu corpo para o jejum de 24 horas, pois não é fácil de jejuar para quem não está acostumado. Comece ao pôr do sol de um dia que você escolher e vai até às 6 ou 7 horas da manhã do dia seguinte. Pegue uma folha de papel e anote todos os pecados que você se lembre de ter cometido. Mentiras, adultério, lacívia, pornografia, masturbação, idolatria, negar perdão, negar ajuda ao necessitado, comer carne impura, comemorar festas pagãs, como Natal, Ano Novo e afins, sexo ilícito e etc. Para que você possa ir refletindo e não se esqueça de confessar nenhum pecado perante o Criador nesse dia, para poder pedir seu perdão. Durante essas 24 horas de Yom Kippur, é legal ler o livro de Jonas, para reflexão sobre a própria vida, reflexão sobre arrependimento, perdão e a misericórdia do Criador. Vista-se de modo simples e humilde, na hora de se maquiar, se arrumar, se perfumar e coisas do tipo. É um dia de humilhação e aflição de nossas almas pelos nossos pecados e iniquidades. Portanto, humilhe-se perante seu Pai e abandone seus maus caminhos. Reflita sobre sua vida, seja honesto e sincero consigo mesmo e, principalmente, não tenha vergonha de dobrar seus joelhos e confessar seus pecados perante o Criador. Humilhe-se, peça perdão, reconheça seus erros e assuma consigo mesmo o compromisso de abandonar aquilo que está errado. Mude seus caminhos e peça perdão pelo mérito e pelo sangue do Cordeiro, o nosso Messias. Recomendo que você pegue essa lista, que fez, e a pendure em algum lugar que sempre veja, como na geladeira ou num quadro de avisos, para sempre se lembrar onde errou e como pode melhorar até o próximo Yom Kippur. O objetivo é o perdão, o arrependimento, e o arrependimento envolve mudança. Por isso, ao terminar essa festa, todos nós carregamos essa responsabilidade de mudar onde erramos depois que confessamos nossos pecados e pedimos perdão. Para recapitular e concluir esse vídeo, é uma festa bíblica para todos que creem e querem viver em comunhão com o Criador. É uma festa importantíssima, pois é uma festa de perdão e expiação de pecados. Não é só para a religião judaica. É uma festa dada pelo próprio Criador. É uma festa de pôr do sol ao pôr do sol. E os principais pontos para se comemorar são o jejum, confissão de pecados e meditar sobre as nossas ações. Se você nunca comemorou essa festa, te convido a comemorar. Tenho certeza que sua vida vai mudar para melhor depois de participar dela. Você pode encontrar no próprio YouTube testemunhos lindos sobre a festa de Yom Kippur e como isso impactou e mudou a vida de pessoas. Te convido a abandonar as tradições e dogmas religiosos e seguir o que está escrito na Bíblia e no que o próprio Criador instituiu. Siga o Criador, as Escrituras e não religião alguma. Liberte-se da Babilônia e do sistema religioso. Volte para o caminho. Restaure as raízes da sua fé. Tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Nem vai querer voltar atrás. Espero que esse vídeo tenha ajudado e esclarecido as dúvidas. Se ainda tiver alguma, deixe nos comentários e eu estarei respondendo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom.